Quem perde a sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará Oi gente, bem-vindos de volta aqui ao canal Você está em mais um vídeo do vocabulário Nietzscheano Hoje com a letra C e nós vamos trabalhar o conceito de cristianismo Talvez você já saiba, o Nietzsche é um grande opositor teórico e fundamental em relação ao cristianismo Ele constrói grande parte de sua filosofia para erigir uma crítica Para tecer uma crítica não só ao pensamento religioso cristão Mas também à postura cristã em relação aos seus fundamentos filosóficos Portanto, nós vamos aqui hoje passar por todos esses pontos em que o Nietzsche critica o cristianismo E também nós vamos passar por alguns conceitos que serão trabalhados aqui no canal em outros momentos do vocabulário Mas que aqui no vídeo eu precisarei usá-los de forma superficial para você entender um pouquinho Portanto, então a gente vai falar de morte de Deus, vamos falar de ressentimento, decadência Vamos falar de socratismo Mas todos esses conceitos, fiquem tranquilos, serão trabalhados em vídeos especiais dedicados somente a eles Antes da gente começar aqui então, eu quero pedir para você, já aqui no início Deixar sua curtida, inscrever-se no canal se você é novo por aqui Me ajudar a divulgar esse conteúdo aqui na internet com essas ações Principalmente clicando nesse sininho de notificações que aparece aqui embaixo no YouTube E se você já assistiu outro vídeo dessa playlist, sabe que lá no final do vídeo eu te faço um pedido Uma coisinha para você deixar nos comentários E se você fizer isso, você estará participando de um sorteio muito especial Com algum mimo, alguma obra que eu ainda vou contar para vocês do Nietzsche Aqui no canal quando terminarmos a playlist do vocabulário nietziano Dito tudo isso, vamos conversar um pouquinho então sobre o que o Nietzsche vê de problemático no cristianismo Eu separei essas críticas em três grandes blocos O primeiro bloco é a crítica do Nietzsche em relação ao problema metafísico Como que o cristianismo está fundamentado, arraigado, numa visão metafísica de mundo E quanto que essa visão é problemática Para o Nietzsche, esse problema nasce com o socratismo e com o platonismo Vamos falar primeiro então do socratismo Sócrates é o primeiro a reconhecer no ser humano uma dimensão psicológica, interior Do conhecimento ou da razão, chamado psiquê Esse âmbito seria o responsável pelas orientações das ações humanas E por isso Sócrates hipervalorizou a alma, a psiquê E desvalorizou os sentidos, o corpo Portanto é em Sócrates a primeira grande decisão Não do mundo, mas do próprio homem em duas partes Em que uma deve se submeter à outra E essa que seria a grande orientadora do ser humano Ela tinha uma dimensão metafísica Portanto não existia nenhum controle, orientação ou construção dessa dimensão A partir do campo dos sentidos Por isso torna-se totalmente dispensável o cuidado para com o corpo Essa parte metafísica também consistiria naquilo que daria a nós uma espécie de unidade existencial O lugar em que nós precisamos voltar o nosso conhecimento Para conhecermos a nós mesmos Então conhecer a própria alma seria conhecer a si mesmo Nietzsche inclusive vai chegar a chamar Sócrates de o primeiro homem invertido Porque ele coloca a potência da sua existência na razão E a razão não é criadora Nesse caso ela é repressora, negadora E portanto uma carrasca do ser humano Bom, eu vou me aprofundar melhor nisso no vídeo sobre o socratismo Faz parte do pensamento socrático também A ação de valorizar o conceito das coisas A tal da essência do mundo, da realidade E desvalorizar, portanto, aquilo que seria a vivência desse tal conceito Vamos pegar, por exemplo, o que ele faz no banquete de Platão Ele prefere teorizar, pensar numa elevação do conceito amor De forma universal Ao invés de, por exemplo, vivenciá-lo Inclusive ele nega o amor de seus discípulos Nesse caso, então, o Logos O uso dessa parte racional do ser humano Não é uma ascensão dele mesmo Mas sim sua decadência Porque ele prende o ser humano E limita as suas manifestações sensoriais Mas é em Platão Que o Nietzsche vê o maior problema Da fundamentação teórica do cristianismo Porque pra ele, o que o cristianismo fez Foi chupinhar, copiar Tornar-se uma espécie de imitação barata do platonismo É nesse sentido, então, que aparece aquela citação famosa do Nietzsche Dizendo que o cristianismo é o platonismo para o povo Assim, os grandes teóricos cristãos Principalmente Agostinho Mastiga o platonismo E entrega ao povo de uma forma bem didática Bem superficial E até mesmo de uma forma até mal interpretada Porque ele pega o modelo platônico E adequa aos conceitos e à vivência do cristianismo Não do cristianismo, como a gente vai ver daqui a pouco Mas principalmente do paulinismo Porém, o que o cristianismo conserva É a separação do mundo em duas esferas Na verdade, praticamente a criação de dois mundos opostos Autorreferentes, mas opostos Aquele mundo sensorial Que é o mundo do erro, da mentira Da enganação, da sombra platônica E o mundo da eternidade, da verdade Da quietude e da perfeição Colocando então os seres humanos Seus corpos, seus desejos Suas vontades O pecado, portanto, no mundo sensível E colocando Deus, o seu projeto Sua vontade A metafísica da existência No mundo separado Chamado cidade de Deus Ou para Platão, já que é uma cópia O mundo das ideias Essa divisão carrega para o mundo cristão Não somente aquela interpretação ontológica Metafísica Mas carrega também uma espécie de hierarquização Das ciências Das pessoas Das artes Da realidade em si mesmo Ou até mesmo Da maneira com que a gente lida com a realidade E, portanto, hierarquiza também as pessoas De acordo com a autoridade religiosa É aqui então que se separam âmbitos muito diferentes Como, por exemplo O sagrado e o profano Já que o grego Principalmente o grego mais antigo Tinha uma noção de que o divino Vivia no meio do povo Não tinha uma espécie de divisão Apesar de, por exemplo Os deuses viverem numa espécie de panteão Isolado do centro da polis Mas esse panteão ainda era na polis E os deuses mantinham uma característica humana Porque também erravam Experimentavam a realidade Assim, dava mais chance do ser humano Aproximar-se dessa realidade divina Através de sua ação Aqui, para os gregos O homem é ativo Ele é aquele que age Através do ágon E através até mesmo de uma Superação da divindade Ou do seu próprio destino Com conceitos, por exemplo, como o da híbris Já o cristianismo Ele coloca esse ultrapassamento A partir da ideia do platonismo Como um erro Um pecado Um desvio Fazendo com que o ser humano Que ultrapasse os seus limites Não aquele herói Mas sim aquele desviante Pecador E, portanto, condenado O segundo bloco da crítica Nietzscheana ao cristianismo Se refere à questão moral e psicológica Que, portanto, também provém Desse último bloco Que era o metafísico Doutrinando a mente das pessoas Afim de enxergarem a realidade De forma dualista Dividida e hierarquizada O cristianismo faz com que elas cresçam Moldadas por uma ideia De que são inferiores Não somente em relação A um projeto apresentado Um projeto de vida Mas em relação a si mesmas Porque as pessoas Para o cristianismo Já nascem em dívida Elas já nascem marcadas Por um erro Que elas nem mesmo Sabiam que haviam cometido Como é o conceito De pecado original A pessoa já nasce Com a tendência Para o pecado Já nasce marcada Para o erro Portanto, ela já entra No jogo da vida No jogo da religião Perdedora Ela já entra em déficit Ela já nasce endividada E ela precisa passar A vida inteira Tentando pagar Essa dívida A preço de muito suor Muito sangue E muita negação Da própria vontade Para suprir esse desejo De um Cristo Que foi apresentado Que portanto está Ali cobrando Essa dívida Porque ele já pagou Tudo na cruz Mas ao mesmo tempo Nós precisamos Participar Com ele Na cruz Desse pagamento Que é o pagamento Pelo nosso pecado original Ou seja Ao mesmo tempo Que a igreja diz Que Cristo paga Os pecados Ela oferece A visão De que você Precisa ajudá-lo A carregar a cruz Assim A mente das pessoas Ela é formada Para inclusive Repetir isso Com alguns jargões Quer ver alguns exemplos? Algumas pessoas Podem falar assim Ah não Isso que eu estou fazendo É uma forma De ajudar A Cristo Carregar a sua cruz Ou Ah eu mereço Devo ter feito Alguma coisa De muito mal mesmo Isso que eu estou passando É para pagar Os meus pecados A pessoa enxerga O sofrimento Ou para usar Uma palavra E uma expressão grega A tragédia Na sua vida Não como uma oportunidade De experimentar Essa faceta Da existência E portanto Criar a partir dela Mas enxerga A tragédia E o sofrimento Como uma punição O cristianismo Então aparece Mais uma vez Com essa Interação dúbia Porque ao mesmo tempo Que é aquele Que machuca Ou seja Aquele que oferece Essa noção Ao servo Ao fiel De que ele é Um ferido Existencial Ele também oferece Portanto A cura Ele é A medicina Ele dá O remédio Ou seja Com uma mão O cristianismo Fere E com a outra Ele cura Portanto O ser humano Vive em decadência Porque ele não Valoriza mais As suas forças Ele precisa Alcançar Essa força Com o auxílio Externo De um ser Deus Nesse caso Oferecido Por uma estrutura Religiosa E oferecida Através De métodos Burocráticos E através De estruturas Hierarquizadas Sacramentos Ritos Sacerdotes Pessoas que são Colocadas como Figuras de poder Para passar Ao fiel Essa cura Que não é Uma cura Perene Para sempre Essa cura Também tem a sua Validade Para que? Para que o fiel Volte Para que o fiel Crie um vínculo De necessidade Com a estrutura Do cristianismo Ou seja Além de dividir O ser humano De si mesmo E de sua realidade Cria um céu Que é distante E de difícil acesso Essa estrutura Para o Nietzsche Vem daquilo Que ele vai chamar De uma moral De escravo E não uma moral De senhor E é baseada Numa formação Dos judeus Que viam Na impossibilidade De tomar o lugar De seus senhores De Inclusive De subjulgá-los E de tomar o poder Na mão deles Inclusive Mesmo sabendo Que eram em maior número Mas viam Que eles se vangloriavam De suas conquistas De seu poder E de suas honrarias Os judeus E também Por consequência Os cristãos Conseguiram uma maneira De criar uma vingança Psicológica Já que nós não podemos Ser como eles Nós não podemos Achar Naquele sentido O que é bom Nós criamos Então O conceito De bem Ou seja Aquele que faz o bem Não é aquele Que acumula Não é aquele Que subjulga Não é aquele Que cria Não é aquele Que tem Não são os poderosos São os humildes O reino dos céus É dos humildes Dos fracos Dos mancos Dos delimitados Daquele povo Fraco Que é Então Escravo Assim Eles olham Para os seus senhores E falam Ok Vocês venceram Agora Mas a vitória A glória Eterna Pertence àqueles Que seguem A vontade de Deus E A vontade de Deus É abaixar a cabeça E agir como rebanho Então aqui a gente Entra num conceito Que vai fazer a gente Entender melhor Por que que Essa formatação Do psicológico Faz com que as pessoas Se sintam menores Desvalorizadas Em relação à vida Que é o conceito De niilismo Calma Eu vou explicar ele melhor No outro vídeo Também Mas aqui o que eu posso dizer É que o cristianismo Ele esvazia O valor da existência Fazendo com que a pessoa Se sinta desmotivada Em relação à realidade Entenda que O mundo do aqui E do agora É vazio Vazio Não só de sentido Mas também Um vazio de possibilidades Assim A mente da pessoa Ela está voltada Somente para um plano Que certamente Ela não conhece Ela não tem certeza Que existe Portanto é ficcional Mas que ao mesmo tempo Fundamenta a ação dela Ou seja Vive-se a partir Do vazio De um nada E portanto Da negação Da própria existência Aqui então A gente entra No terceiro bloco De crítica Que é a crítica À própria cultura O cristianismo então Não só molda As mentes Das pessoas Mas também constrói Uma cultura ocidental Baseada na moral Do escravo Da perda Da desvalorização Da vida E não percebe Por exemplo Que ela é Inclusive a propulsora Do evento Da morte de Deus Da ausência Da divindade Que agora Se esvaziou Tanto Se institucionalizou Tanto Entrou tanto Numa estrutura De burocracia Que não faz mais sentido Enquanto Deus Primeiro De forma epistemológica Deus quando ele é Conceituado Ele se esvazia Porque ele já perde A própria noção Da divindade Que deveria ser Aquele inefável Indizível Aquele impensável Ou aquele até exterior A própria realidade Assim o cristianismo Ele dá um tiro no pé Porque ao mesmo tempo Que ele conserva Essas características De Deus Mas ele também Caracteriza Conceitua Orienta A partir daquilo Que ele entende Que são as características De si mesmo Deus O que também faz Com que o cristianismo Perca o bonde Da história E não entenda Que Deus Também morre Na cultura E faz com que A própria sociedade Cristã Nessa moralidade Formada Ela fique perdida Porque ao mesmo tempo Que não faz muito sentido Perceber a existência De Deus Num mundo Em que a ciência Se desenvolve E aos poucos Vai tomando lugar Epistemológico Metafísico E até mesmo Existencial Em relação Às figuras divinas Mas também Ela precisa Se manter Moralmente Ligada Às orientações Cristãs Morre a individualidade Para que as pessoas Agora então Passem a agir Como rebanho Identificadas Com um ensinamento Que está preso Há anos Há décadas Há séculos Atrás E assim faz Com que surjam Por exemplo Aquilo que seriam Os falsos cristãos Porque ao mesmo tempo Que eles se obrigam A manter uma moral Muito próxima Daquilo que o cristianismo Sempre defendeu Mas também Ela não tem mais Condições De negar As pulsões A abertura Para as inovações Da ciência A abertura Para o novo Aparato De pensamento Que agora consegue Responder Questões existenciais Que anteriormente A igreja Colocava sentido Assim a cultura Cristã Passa a ser Uma cultura De fracos De pessoas hipócritas Que ao mesmo tempo Querem manter Atitudes Tão opostas E querem Por assim dizer Agradar Gregos E troianos Ou Deus E o mundo Já que nesse caso O cristianismo Separou os dois Bom Para terminar Eu preciso dizer Uma coisinha A briga do Nietzsche Não é especificamente Com a figura Do Cristo Que portanto Gerou o cristianismo Ele inclusive Chega a dizer Que essa é uma Interpretação Errada Porque o que se vê Na cultura Hoje Desde seus primórdios Não é um cristianismo Mas mais uma doutrina Inventada Espalhada E martelada A todo custo Por Paulo Paulo É aquele apóstolo O discípulo De Jesus Que insistiu Em levar o modelo De vida De um único ser humano Para todas as pessoas Da terra Fazendo assim Com que as individualidades Morressem E portanto Todo mundo Tivesse uma espécie De receita Para poder viver Mas é claro Que o Paulo Ou o paulinismo Não mais o cristianismo Não é totalmente O culpado Porque também Outras pessoas Vieram depois E como eu já disse Anteriormente Pegaram a doutrina De Platão E adicionaram Mais lenha A essa fogueira O próprio Nietzsche Chega a elogiar Jesus Cristo Como o primeiro E último cristão Então ele vai dizer Que o último cristão Morre na cruz Porque o que Cristo fez Foi uma expressão De sua criatividade Existencial De sua potência Individual Ele não age Como um reativo Ele não age Como um negador Da vida Mas ele constrói A sua existência Porém O que acontece Depois disso É que ele se torna Um modelo E aí De modelo O Nietzsche não gosta Porque não existe Uma noção De universalidade Já que cada indivíduo Cada corpo Tem as suas Múltiplas potências E elas podem se colocar Na realidade Sem precisar De basear-se Em uma coisa Que é imutável Sendo que o corpo Ele é mutável Então Vamos ao texto? Farei uma pequena Regressão Para explicar A autêntica História do cristianismo A própria palavra Cristianismo É um mal entendido No fundo Só existiu Um cristão E ele morreu Na cruz O evangelho Morreu na cruz O que desse momento Em diante Chamou-se de evangelho Era exatamente O oposto Do que ele viveu Mas novas Um Disangelium É um erro Elevado A estupidez Ver na fé E particularmente Na fé Na salvação Através de Cristo O sinal distintivo Do cristão Apenas a prática Cristã A vida vivida Por aquele Que morreu Na cruz É cristã O Nietzsche Aqui no anticristo Então Aponta para a ideia De que o único Cristão É Cristo Jesus Justamente Porque ele É o autêntico Cristão Aquele que escolheu Que escreveu A própria história E o próprio caminho Toda tentativa De copiar A sua vida Seguir os seus passos E assumir em si mesmo O seu sofrimento É uma ideia De negação De si Então fé E particularmente A ideia De salvação Através de Cristo É uma tentativa De ancorar-se Em outra individualidade Abrindo mão De sua própria Potencialidade De indivíduo Todos os instintos Que não se descarregam Para fora Voltam-se Para dentro Isto é o que chamo De interiorização Do homem É assim Que no homem Cresce O que depois Se denomina Sua alma É esta a origem Da má consciência O sofrimento Do homem Com o homem Consigo Nietzsche percebe Que na história Da moralidade humana O entendimento Do que seria Alma Que nós apontamos Aqui no vídeo Partir de Sócrates E Platão Vem da ideia De que Introduzido Numa sociedade Num ambiente Afetivo As pessoas Precisam negar As suas potencialidades De criação E também De destruição De guerra A sociedade Não aceita O indivíduo Que é potente Portanto Ele precisa pegar Todos esses instintos E voltar E descarregar Para dentro De si mesmo Essa ideia De interiorização Que foi romantizada Que foi supervalorizada Por Sócrates E por Platão Aqui em Nietzsche Está colocado Como a violência Do homem Contra si mesmo Que o cristianismo Aproveita Para chamar De assese Para chamar De santidade Só é santo Aquele que Violenta a si mesmo Ou seja Volta as suas forças Contra a sua estrutura Física Contra seu corpo Contra suas potencialidades O cristianismo É um sistema Uma visão Elaborada E total Das coisas Se arrancarmos Dele um conceito Central A fé em Deus Despedaçamos Também o todo Já não temos Nada de necessário Nas mãos O cristianismo Pressupõe Que o homem Não sabe Não pode saber O que para ele É bom E o que é mal Acredita em Deus O único A saber A moral cristã É uma ordem Sua origem É transcendente Ela está além De toda crítica De todo direito A crítica Ela tem a verdade Apenas se Deus For a verdade Ela se sustenta Ou cai Com a fé em Deus A ideia de Deus Portanto é elaborada Para poder manipular As vontades humanas Para se sobrepor a ele Primeiro porque Ela apresenta Uma verdade Ou seja Apenas Deus É a verdade Segundo porque Ela constrói A ideia É de uma moralidade Transcendente Ou seja Fora do ser humano E portanto Despedaça o ser humano De si mesmo Porque ele precisa Agora encontrar Em Deus A força para viver A orientação E até mesmo O sentido De sua própria vida Assim Como falávamos também Quando Deus morre Morre toda a noção De ser humano Porque até então Ele percebe Que sua vida Está ancorada Num conceito Que foi forjado Para que ele Pudesse ser dominado Para que ele Pudesse viver Em grege Em rebanho Bom gente Eu agradeço Se você me acompanhou Até aqui Eu sei que esse vídeo Ficou um pouquinho Maior do que os outros Mas você compreende Que é um conceito Muito mais difícil De trabalhar Muito mais amplo E cheio De seus pormenores Mas se você chegou Até aqui Eu vou garantir É só você Colocar aqui embaixo A sua pergunta O seu comentário Que eu vou conversar Com vocês A gente pode Aumentar Essa aula Essa partilha Sobre o cristianismo E Nietzsche Com mais contribuições Tanto da parte de vocês Quanto perguntas Que eu posso responder E se você não for embora Sem deixar seu comentário Aqui E também nos outros Vídeos passados E nos próximos Que virão Dessa playlist Você vai concorrer Ao sorteio Do Nietzsche Lá No finalzinho Quando a gente chegar Na última etapa Da playlist Do vocabulário Leitiano Agradeço Por hoje é só Tchau